Aconteceu há pouco aqui na rodovia BR-040, altura do quilômetro 466, uma colisão entre a caminhonete D20 e um Sandero Stepway vermelho. Essa colisão deixou uma vítima fatal, porque infelizmente o mesmo não estava usando o cinto, foi projetado para fora e não resistiu aos ferimentos. Estamos aqui tendo apoio da Polícia Rodoviária, Rodoviária Estadual de Minas Gerais, onde também teve apoio aqui do resgate do USA SAMU-01. E agora estão sendo retirados os veículos aqui para liberar o trânsito. Eu, dentro da parceria de Valério, com o meio do civil, auxiliei aqui nos primeiros socorros, chegando primeiro e logo posteriormente o SAMU, e fizemos aqui um trabalho em conjunto para auxiliar as vítimas, que foram duas vítimas leves, o motorista da caminhonete com suspeito de fatura na perna direita. Fica aqui o aviso para a sociedade usar o cinto de segurança, porque ele salva vidas.